Voltamos a apresentar com Clemente Drago, De Coração para Coração. E dando sequência ao nosso programa de hoje, De Coração para Coração, vamos trazer para você, Dona Summer, The Woman in Me. I'm happy to be here with you tonight, and I just want to let you know that I follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feeling restless. It's a slow, sultry night It'll be a lifetime till sunrise If you don't stay with me tonight Feel your breath caress my shoulder As your heart frees my mind You don't have to tell me anything I can see everything I can see everything In your eyes It's always here with you I don't need an excuse To be the woman in me It's so hard to believe That I'm feeling the need To be the woman in me Baby, there's so much No man has ever touched Of the woman in me But I love you, baby I might be trembling But I'm not scared Just my desire Breaking free I never had a chance like this before To unlock awful doors To the woman in me It's so easy It's so easy with you I don't need an excuse To be the woman in me It's so hard to believe That I'm feeling the need To be the woman in me Baby, there's so much No man has ever touched To be the woman in me To be the woman in me Like the dark side Of the cold moon Never shown What I'm showing to you It's so easy with you I don't need an excuse To be the woman in me It's so hard to believe It's so hard to believe That I'm feeling supreme To be the woman in me It's so easy with you To be the woman in me It's so easy with you To be the woman in me To be the woman in me It's so easy with you A Donna Summer cantou pra gente The woman in me De coração para coração Tocando sensibilidades E agora vem a Simone Trazendo pra gente Cadê você? 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 Se vê Me deu vontade De lembrar Me leve um pouco Com você Eu gosto De qualquer lugar A gente Pode se entender E não saber O que falar Seria Um acontecimento Mais lógico Que você some No dia em que o seu Pensamento Me chamou Aí você ouviu Cadê você Com a Simone Vamos dar uma paradinha Para refletir Cantinho da emoção Momentos especialmente Reservados para a sua Sensibilidade e para o seu Devaneio Nas asas da poesia Da música e da reflexão Já perdoei erros Quase imperdoáveis Tentei substituir Pessoas insubstituíveis E esquecer pessoas Inesquecíveis Já fiz coisas Por impulso Já me decepcionei Com pessoas Quando nunca pensei Em me decepcionar Mas também decepcionei Alguém Já abracei Para proteger Já dei risada Quando não podia Fiz amigos eternos Amei E fui amado Mas também Já fui rejeitado Fui amado E não amei Já gritei E pulei De tanta felicidade Já vivi Já vivi de amor E fiz juras eternas Quebrei a cara Muitas vezes Já chorei Ouvindo música E vendo fotos Já liguei Só para escutar Uma voz Me apaixonei Por um sorriso Já pensei Que fosse morrer De tanta saudade E tive medo De perder Alguém especial E acabei perdendo Mas vivi E ainda vivo Não passo pela vida Você também Não deveria passar Viva Bom mesmo É ir à luta Com determinação Abraçar a vida Com paixão Perder com classe E vencer com ousadia Porque o mundo Pertence a quem se atreve E a vida é muito Para ser insignificante Encerrando o segundo bloco Do nosso programa de hoje Aí está Low Christy I'm Gonna Get Married A kind of love Just a very special A kind of love Just a very special dream I know I've never lived before Till I fell in love with you Now the news are turning Apple green Now my lonely nights are through These magic moments We're wasting We're wasting baby Let me tie some flowers In your hair Making memories In a summer rainstorm It's love It's love And a woman I've loved to name I'm gonna get married I'm gonna get married And set me down the aisle On the wings of love I'm gonna get married I'm gonna get married I'm gonna get married I'm gonna get married And set me down the aisle On the wings of love A kind of love Just a very special A kind of love Now you give my heart A song to sing Lyrics of the many splendored days You pass my chair Mess up my hair All of these little things Mean along Do I love you? You know I love you This merry-go-round The love will never stop I'm gonna get married You know I love you I'm gonna get married You know I love you I'm gonna get married You know I love you You know I love you And set me down the aisle On the wings of love Tchau, tchau E aí foi do meu coração para o seu coração I'm gonna get married com Lou Christie Estamos apresentando com Clemente Drago De coração para coração O programa que toca emoções